Aí, ô... Amigo. Cê gosta de Gabriel Pensador? Não. Me chupa então, filho da puta. Rapaz, por quê? Eu não entendi, não. Porque eu não gosto de um negócio... Porque eu não gosto de um negócio, tenho que chupar você. É isso mesmo? Eu não entendi. Quer dizer, então, quando você não gosta da mamãe, você chupa seus amigos. Pelo jeito aí... Na lógica do Samuel, eles devem fazer isso mesmo. Oh...